Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui com esse Dell Vostro 3470 em que eu vou colocar um SSD, tá? De 1TB aqui da Kingston no lugar desse aqui, ó desse HD SATA que já veio com ele também de 1TB, tá? E vou dar o boot pelo pendrive, tá? Mas serve, essa dica pra dar boot pelo pendrive Serve também pra quem vai dar boot pelo CD, tá bom? Pelo CD aqui de instalação também Então vamos lá, vamos aprender como configurar essa ordem de boot aqui porque se não fizer isso, não funciona, tá? Ó, você quando liga ele ele vai entrar nessa tela quando ele percebe que você fez uma mudança de hardware que no caso é a troca do SATA pelo SSD ele já entra logo nessa tela dizendo que houve alguma modificação Se você prosseguir com o pendrive ali ou com um CD de instalação não vai adiantar Se não fizer isso aqui, não vai adiantar Então, ó, aperta F2 pra ele entrar na BIOS Se você quiser já apertar F2 logo assim que ligar fica à vontade Apertando F2 ele entra na BIOS Aí nós vamos fazer algumas modificações ali dentro pra que ele debute pelo pendrive ou pelo CD, né? O que você quiser A mídia que você tiver aí, ó Você vem aqui nessa opção Tá? Aí desmarca essa opção E aperta aqui no botão E aperta aqui no botão Apli Marca essa caixinha aqui E dá OK Tá? Agora você vai pra essa outra opção aqui embaixo De boot sequência Advanced E vai marcar essa opção aqui E aplicar Faz tudo que eu tô fazendo aqui Marca essa outra aqui também E aplica Marca essa caixinha Pra salvar As modificações E aperta OK Agora Você vai nessa opção aqui UFI Boot Pet Priority E aperta aqui em Never E aplica E salva também Aperta aqui nessa caixinha Marca ela Pra salvar as configurações E dá OK Eu já estou com o pendrive ali inserido, tá? O pendrive que tem a instalação do Windows Aperta aqui em Exit Ele vai dar um Vai salvar Vai sair da BIOS Vai dar uma reinicializada E já vai iniciar A partir ali do Do pendrive de instalação Ou se fosse o CD Tá? Se tivesse ali no drive de CD DVD, né? A mídia que você tiver Eu no caso aqui Estou usando A mídia de instalação do Windows 10 No pendrive Ó, já vai começar a instalação do Windows Tá? Eu não vou ir até o final da instalação do Windows Porque eu tenho aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Como que faz a instalação do Windows 10 Tá? É só você clicar Mas é isso aí, galera É só seguir aqui as instalações Avançando E dando OK Que você vai chegar no final Da instalação do Windows Tranquilamente Ok? Se inscreva aí no canal Curte, comenta e compartilha E até a próxima dica, pessoal E até a próxima dica, pessoal